beleza galerinha beleza beleza tô gravando com a minha câmera fotográfica não sei como é que vai ficar tão o áudio é talvez saia um pouco meio fora de estabilidade estou aqui na localidade lutherbrunnen é um pé de grindewald na suíça pé de interlake no cantão alemão tô aqui no hotel a visão da janela do meu quarto aqui olha só o quartinho top das galáxias vou dar um zoom aqui para pegar para vocês mostrar um pouquinho aqui ó é cachoeira aqui que é a atração mais bonita que tem aqui ó olha pra vocês verem que é linda 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 ela cai acho que ela quase nem chega cair no chão cair em cima das pedras essa é a visão da janela do hotel lugar é paradisíaco muito bonito vocês podem ver aí ó lindo 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 lugar aqui o vilarejo que fica dentro do tipo um vale com várias casinha e vai ver vocês ele tem chalés tem muito turístico aqui montanha e bonita em um passarinho né olha que bonitinho o lugar é muito lindo galera vou fazer um vários vídeos aqui para mostrar para vocês lutherbrunnen é um nome alemão tem hora que eu falo um jeito tem hora que eu falo outro talvez erra um pouco mas é top das galáxias viu muito bonito aqui beleza espero que vocês gostem curta aí de um joinha no vídeo tá bom aqui ó olha a cachoeira lá ó bem lá no topo hein e aí a gente vai rapel ali hein lindo 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 beleza galera beleza galera aqui é o outro lado a outra janela do quarto do hotel eu tinha filmado a outra agora tá filmando essa aqui ó nossa aqui tem um paredão muito legal vou dar um zoom aí para vocês verem algumas coisas muito legal aqui a frente de outro hotel você pode ver que todo o telhado ali ó ele tem esses barrado ali que é para conter a neve né lá em cima tem um fiozinho de cachoeira bem fininho ó tá vendo lá no paredão acho que vai ser uma mais olha ela fica meio treino beleza galerinha agora tô filmando aqui no outro lado na janela do hotel que estou meu nome é jair josé pereira e eu estou aqui em luterbrunnen na suíça pertinho de interlake pertinho pertinho de grindevaldo e aqui é o hotel esse nome aí é meio alemão é se escreve luterbrunnen mas se fala luterbrunnen nome esquisitão só vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho olha só as casinhas que tem aqui e chalelinha que tem a porra da a ponta de uma igreja lá em cima tem um fiozinho de cachoeira deixa eu dar um zoom lá ó no meio das rochas tão vendo lá coisa impressionante hein ela vai caindo lá a gente tem umas casas no meio deixa eu capturar lá pra vocês verem um chalézinho lá no meio do mato ela é muito longe eu vou afastar pra vocês verem olha você viu tem outra lá deixa eu pegar lá pra vocês verem olha não adianta fica instável por causa do zoom olha a distancia se eu não me engano essa montanha aqui é a Jungfrau olha parece que tem plantação lá em cima deixa eu ver o que que é aquilo olha que coisa de nível que diabo que é aquilo cara tá muito instável é uva pra gente é pra não cair pedra não sei o que que é deve ser alguma coisa pra não rolar as coisas lá de cima porque é muito estranho é um paredão de ferro tipo uma maia de ferro peraí deixa eu focar de novo aqui olha já tá um pouco mais é pedra de ferro parece que pra conter lá e tem casa lá hein nossa gente que incrível deixa eu ver se consigo focar aqui lá olha isso muito distante não dá pra pegar foco olha só a distancia muito bonita show de bola hein olha as casinhas lá legal né valeu galera não dá pra ir por aqui pela frente? não ah que coisa é foda ali tem que montar de rede beleza galerinha beleza voltamos aqui com o vídeo da série aí que eu passei lá de Lauter Brunnen na no cantão de Berna na Suíça quem tá falando aqui é o Jair José Pereira vocês já viram comentários aí no comecinho do vídeo como tá sendo feita uma edição de vídeo né os vídeos tão repicado e pra você poder acompanhar é todo os vídeos dessa série aqui de Lauter Brunnen você tem que olhar em cima na na descrição do vídeo né o episódio 1 o episódio 2 3 acho que esse aqui é o 4 se não me engano mas ele vai estar na descrição estamos saindo da cidade de Lauter Brunnen era um sábado dia de chuva choveu bastante não tava assim aquela paisagem muito bonita mas na verdade a gente voltou depois eu voltei no domingo porque tinha esquecido um negócio no hotel e no domingo tava muito bonito o dia tava uma maravilha vocês vão ver nos próximos vídeos vai dar quase uma hora de vídeo o retorno e quero que vocês acompanhe eu vou deixar no final do vídeo naquelas telinha pequena os vídeos anteriores e a playlist dessa série de vídeos aqui de Lauter Brunnen vocês vão ver ali eu tenho uma playlist e ali tem todos os vídeos que eu fiz que eles estão fazendo estou montando nessa série aí pra vocês verem eu não tô fazendo eles muito compridos pra não ficar muito cansativo tô deixando eles aí no máximo com 20, 30 minutos que eu acho que já é muito mas na verdade quem gosta acompanha eu tô fazendo essa edição gravando após ter feito o vídeo porque no dia ali é muito barulho os cachorrinhos ficam chorando dentro do carro querendo descer, passear as pessoas ficam conversando atrapalha a gravação e eu resolvi fazer a edição de gravação pós-vídeo mais concentrado pra poder prestar mais atenção no trânsito e é melhor aí a saída é um grande vale aí né chão de vale vale da morte vale das cachoeiras são 72 cachoeiras aí inclusive essa cachoeira que vocês viram anteriormente aí anteriormente que é Stambach Lauter Brunnen se eu não estiver enganado é grande fontes uma coisa assim tem no Google aí dá pra saber o significado parece que é grande fonte uma coisa assim é chamado aí né a fonte da de água da Europa e aí sim sinônimos essas coisas que o pessoal acaba colocando pra identificar o lugar e ficar mais bonito né é um lugar bastante turístico né que vai muita gente ali passear vai muita gente de todos os lugares que eu já fiz e é um caminho obrigatório pra quem vem na Suíça a título de passeio é é espetacular não tem como perder de qualquer forma com chuva verão ou inverno você vai encontrar algum tipo de beleza se vocês repararem do lado direito tem um rio que corre aí ele tá muito muito forte haja vista aí né ter chovido e derreteu com certeza algum gelo das glaciais essas coisas que acaba enchendo o rio e dá aquela cabeça d'água que eles falam que enche o rio de repente e várias casas né ao decorrer aí do trajeto dos fazendeiros das pessoas que habitam aí e o mais interessante na Suíça que todo lugarzinho pequeno que você vai tem hotel hotel pensão pousada pra você poder fazer se hospedar na maioria das vezes é preferível ficar um pouco assim dez doze quilômetros do lugar do ponto de turismo específico que você acaba economizando bastante nisso aí né no hotel às vezes lá no local é bem mais caro que você ficar um pouco antes e pegar um trem ou alguma coisa assim próximo quero pedir desculpa a vocês de estar fazendo essa narração ontem eu já não postei vídeo que era segunda-feira hoje eu vou postar esse vídeo aí que é dia doze se eu não estiver enganado de junho de dois mil e dezessete já e esse vídeo foi feito acho que dia trinta se eu não estiver enganado do mês passado e eu tô bem gripado então tô com a coriza tô bem bem complicado galera é não tem muito o que falar o que narrar porque eu sei que assistir um vídeo de paisagem de estrada ele não é tão interessante como você vê um vídeo de coisas mais escandalosa mais aventurosa ele é um vídeo que normalmente são pessoas um público específico que gosta para conhecer se aventurar mas eu tento transmitir para vocês aí da forma da melhor forma possível é a realidade desses lugares apesar que é muito impossível é difícil você conseguir transmitir uma coisa real legal através de um vídeo mas eu quero que vocês observem a vegetação para quem gosta as casas os costumes os jeitos os lugares os pontos de churis é é muito muito legal de se ver para conhecer a Suíça você basta ter vontade e se enfiar e marca um lugar no mapa no Google e vai indo vai indo vai indo vai indo porque todo lugar você vai encontrar um lugar bonito para ir tem muito lugar ainda que eu quero conhecer tem muito lugar que eu quero ir na Europa e vou tentar ser passando para vocês o máximo possível desse tipo de vídeo aí tem gente claro o canal começou de uma forma como era caminhão fazia vídeo de estrada mas se eu tivesse trabalhando caminhão talvez ali nessas oportunidades não teria como filmar esses lugares aí para vocês e somente rodovias como tem várias pessoas está muito saturado o YouTube já de vídeo de rodovia caminhão essas coisas eu acho que eu mesmo gosto dessa forma de vídeo porque dá uma diversidade bastante no vídeo e vai passando um pouco de cada lugar para todo mundo é evidente que tem algumas pessoas que não gostam mas é a opção a pessoa tem essa oportunidade de sair e de não assistir se tem alguma crítica fala para mim diga olha Jair assim 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 não gostei disso não deixa no ar não gostou fala porque que você não gostou porque que você não quer assistir esse vídeo é um vídeo de coisa de paisagem de turismo essas coisas não tem muito olha que bonitão esse cor de rosa ali não tem muito o que mostrar passar esse sábado aí já estava bastante movimentado tem esse rio do lado que é muito bonito a Suíça tem muitos rios muitos lagos já falei em vídeos anteriores a Suíça se não estiver enganado ela tem mais de mil trezentos e trinta e poucos lagos você não fica mais de vinte quilômetros de distância de um lago para o outro então a cada vinte quilômetros você vai encontrar um lago se tem um lago aqui a vinte quilômetros em qualquer em alguma direção você vai encontrar um lago tem muitos lagos muitos glaciais montanhas é composta por muitos túneis terra de tatu cavado para muitos túneis é túneis longos três quatro dez doze metros inclusive o Sangotar que é o túnel maior do mundo com cinquenta e sete quilômetros se eu não me engano na parte da ferre do trem e dezessete e pouco na parte de de carros se eu não estiver enganado agora lugar para ir tem tem e pode perguntar para quem já veio os amigos meus que sempre aparecem aí como tem lugar para ir você quer ver tanta coisa e acaba às vezes passando algumas coisas batidas porque é é vibrante é interessante a paisagem eu prefiro assim sei lá paisagem de inverno eu não gosto da paisagem entre é inverno e outono que fica tudo muito seco não tem nada de bonito mas no verão é muito bonito que fica tudo verde e o inverno que tem o contraste a neve evidente e fica bonito é eu vejo muito moto homens eu vou ver se uma hora eu consegui filmar para vocês um moto homens esses é casinha que o pessoal viaja muito eles utilizam muito isso e a campo fazem camping na nas nas lugares de turismo a gente nesse nesse vídeo gente que eu tô fazendo depois vai ter um outro vídeo a gente vai atravessar inesperadamente a gente acabou pegando um caminho que não conhecia normalmente e chegou no lugar a rodovia terminou terminou deu de frente com a montanha e a gente teve que pagar poderia fazer um retorno com 160 quilômetros a mais ou pagaria 29 francos suíço e atravessaria a montanha com um trem em alta velocidade a propósito é a gente é muito legal porque eu nunca aconteceu comigo nunca tinha visto isso e achei muito interessante ele você chega vai pagar ali como se fosse um pedágio essa tarifa de 29 e pouquinho e você coloca o seu carro em cima de um pranchão que é o trem você sobe assim vai indo e coloca é o carro em cima do trem claro que não é novidade isso já deve ter em outros lugares ou talvez até no Brasil tenha pra balsa alguma coisa nesse sentido e você chega lá você engata a primeira marcha puxa o fregmão e e vai embora o trem assim que ele lota ele acorta toda a montanha são 20 quilômetros em alta velocidade que economiza cento e seria quarenta cento e quarenta quilômetros né se tivesse que fazer o outro trajeto daria cento e sessenta então você vai economizar cento e quarenta quilômetros é muito louco vocês vão ver no vídeo a seguir no próximo episódio aí que é muito legal é tudo escuro é de certa forma é meio assustador assim sabe que ele entra na montanha em alta velocidade vai batendo tudo ali vai fazendo aquele barulheiro tudo e fica tudo escuro não tem luz fica assim a deus dará se saber o que vai acontecer aí no próximo episódio do vídeo olha quando é bonito essa região aqui gente ó essas casas aqui essas fazendas é aquilo que eu falei eu já volto lá a única coisa que eu acho bem ruim é a falta de recurso comercial nos finais de semana você quase praticamente não acha nada aberto é muito só algumas lojinhas de souvenirs que a gente vê próprios para turismo mas o comércio em si é natural né ninguém vai ficar trabalhando aqui porque não há necessidade disso e a mão de obra sai caríssima para manter um funcionário trabalhando no final de semana então tem essa dificuldade é de você conseguir comprar alguma coisa fora do do turismo mesmo e mercado essas coisas certo tem mas é muito pouco os lugares que você encontra e essa região aqui ela é muito procurada por turismo sinto falta desse tipo de coisa é outra coisa que é interessante da Suíça é são é a forma de você se locomover de trem você consegue fazer toda a Suíça e a Europa sabendo fazer as ligações de trem você corta tudo o lugar nesse caso a gente vai passar de um cantão para o outro cantão em questão de assim sabe rápido demais cortamos a montanha com vinte quilômetros de túnel muito forte e saímos do cantão de Berna e fomos parar no cantão do Valet que é aqui próximo da onde eu moro próximo que eu digo trinta e quarenta quilômetros e desse lugar a gente foi para barragem de Moa Ri que é umas montanhas muito bonita onde tem um lago um lago alpino e um glacial desculpa gente como eu falei estou bem gripado ficou difícil tá e daí a gente foi para essa barragem de Moa Ri já tem vídeos lá é a segunda vez que eu fui infelizmente essa vez ela estava vazia aqui a gente deu uma parada para esperar o segundo carro que estava indo com a gente para poder fazer o o seguir viagem vamos seguindo beleza galera peço a vocês aí que acompanhe os vídeos e dá um joinha no vídeo se inscreva aí no canal vê o que vocês gostam o que vocês não gostam comenta comigo e não esqueça no próximo vídeo no próximo vídeo vocês vão ver a travessia dentro da montanha com o trem eu colocando o carro em cima do trem e a gente atravessando em alta velocidade na escuridão total maior barulheira maior coisa louca lá para a gente atravessar de um cantão para o outro por dentro da montanha beleza dá um joinha no vídeo comenta se inscreva aí clica ali não custa vai lá clica ali rapaz vai lá se inscreve no canal não vai cair seu dedo você vai ficar inscrito clica naquele sininho que tem ali para você receber as notificações quando chega vídeo novo eu normalmente eu coloco vídeo todo dia me acompanhe acompanhe o canal siga o canal como se fosse uma novela você vai ver muito você vai conhecer toda a Suíça pelo meu canal todos os lugares os passeios e muitas outras coisas interessantes curiosidade vou estar sempre postando aqui para vocês vocês vão achar uma coisa mais linda aqui tá bom espero contar com vocês aí nos próximos vídeos e acompanhar todos e que vocês vão gostar desses vídeos aí que vai vir pela frente a gente vai sair de um cantão para o outro no depois que a gente atravessar a montanha já vai estar com muito sol vocês vão ver que vai ter sol para caramba na outra montanha e é nossa é super legal super legal mesmo a gente vai se divertir tá nesse jeito o tempo você cruza atravessa por dentro da montanha vinte quilômetros dentro da montanha com o trem o planção e no outro cantão vai estar com um sol e bem bonito vai ter um uma descida assim bem bonita parece assim lembra a a a serra do rio do rastro no estado de Santa Catarina no sul é muito bonita famosa a internet lembra um pouco assim as cordilheiras dos Andes tudo assim viradinho 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 caracolzinho vocês vão gostar beleza então dá um joinha se inscreve e vai seguindo aí os próximos vídeos aí que vocês vão gostar vai ter bastante coisa legal aí tem outro vídeo depois eu retornando para cá com sol para Lauter Bruno passando bem devagarinho vai estar azul o céu a filmagem vai ser super bacana espero que vocês acompanhem aí os episódios tem uma playlist vai na playlist clica na playlist na playlist ali Lauter Bruno vocês vão ver todos os vídeos dessa série aí tá bom um abraço galera desculpa aí que eu tô meio grepado e considero que vocês deem um joinha aí para nós e acompanham o canal se inscreve aí e clica e compartilha